Olá, amanhã, 6 de junho, é o dia nacional do teste do pezinho. A data criada pelo governo busca lembrar a importância do exame. Desde 1992, o teste é gratuito e um direito de todas as crianças para diagnóstico de doenças. Já neste sábado, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo realiza curso em Santos de Capacitação Projeto Insuficiência Cardíaca, que visa reforçar e sistematizar o atendimento a pacientes que apresentam o problema agudo e crônico. E nesta edição, temos também uma dica para quem tem animais de estimação. A Clínica Filete realiza campanha de saúde bucal em cachorros e gatos. A ação acontece neste sábado das 10 às 14 horas. Não fique de fora! E confira neste final de semana a reportagem de Tales Galvão sobre a relação do frio e umidade com dores musculares. Acesse bocnews.com barra vida, faça sua inscrição no nosso canal do YouTube e um ótimo final de semana!